Vou falar sobre a fiscalização do Conselho Regional de Odontologia. O Conselho fez uma fiscalização no norte do estado, na cidade de Lusilândia, e conseguiu detectar irregularidades em uma clínica lá. E ela serve, eu digo com tranquilidade, serve de parâmetro para que as pessoas possam avaliar como é que andam os serviços em algumas regiões. Eventualmente até formular denúncias ao Conselho Regional de Odontologia. Eu vou com a Débora, que traz as informações ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Mais uma vez a você e a todos. Olha, essa fiscalização do Conselho Regional de Odontologia não é só no município de Lusilândia, não. Tem cinco equipes espalhadas pelo estado fazendo essa fiscalização. O município de Lusilândia é apenas um município, uma cidade que o CRO encontrou irregularidades. condições insalubres. A gente tem até as imagens do Conselho Regional de Odontologia, onde foram encontradas infiltrações, cadeiras odontológicas que apresentam situação de risco, e profissionais e pacientes, e materiais enferrujados. Além disso, ainda foi em outras cidades também, foram encontradas pessoas que não são formadas, que são técnicos e fazendo um trabalho de um odontólogo, de um profissional. Então, é uma série de irregularidades que foram encontradas através da fiscalização do CRO. E eu vou conversar agora com o Sérgio Pires, presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí e conselheiro do CRO. Doutor Sérgio, muitas irregularidades. O que tem feito o CRO fazer essas fiscalizações no estado? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os tratadores. Essa fiscalização nós fizemos em 2019 no estado todo, fechamos os 224 municípios do estado, paramos em 2020, 2021 devido à pandemia e retornamos agora no mês de abril de 2022. Então, essa fiscalização atualmente nós estamos com cinco equipes rodando o estado todo, norte e sul, e a gente tem se deparado com diversas situações, como a de Lusilândia, Marcos Parente, Ilha Grande, Sebastião Barros, onde nós tínhamos uma pessoa não dentista, um auxiliar, exercendo a profissão de odontologia, inclusive postava nas redes sociais. Na verdade, era o cúmulo do absurdo isso aí, se passando pelo profissional, inclusive foi uma ação feita com o conselho, junto com a polícia civil, uma operação dessa, e a gente tem encontrado isso também na rede privada também. Então, assim, serve de alerta para a população, que verifique, o que a gente recomenda, que sempre verifique, se essa clínica que você vai procurar o seu atendimento, se esse profissional que você está sendo atendido, se ele está regularmente inscrito e registrado no Conselho Regional de Odontologia. Isso já é um preceito, um cuidado que você tem, uma garantia que você tem que esse profissional realmente pode exercer a odontologia. Dr. Sérgio, quais são os riscos que esses pacientes têm? Inúmeros. Isso aí é um risco, é um crime à saúde pública. Você vê as imagens, não sei se está se passando, as imagens são... dá para você ficar abismado com essas imagens, muito mofo, muita... a condição totalmente insalubre de contaminação, um ambiente que você não tem uma esterilização adequada desses materiais. Então, você está colocando a saúde do paciente e da população como um todo, através da disseminação de doenças infectocontagiosas, que é grande, porque o profissional de odontologia é um profissional que faz procedimento, todo paciente faz um procedimento. E esse procedimento, ele tem contato com os furos corporais, com saliva, com sangue, e isso faz a disseminação da doença de um paciente para outro. Então, assim, é muito arriscado você fazer um procedimento por um profissional, ou então em um local que não seja adequado para a realização desse procedimento. Mas estamos atuantes, iremos fechar até dezembro, todo o estado do Piauí, público e privado, a fiscalização do nosso conselho, por isso nós aumentamos, dobramos o número de equipes, então nosso objetivo até dezembro é a gente fechar o estado todo, tanto na iniciativa pública como privada, que nós estamos atrás, não só das condições de trabalho, também para o profissional, na iniciativa privada, porque muitas clínicas que atuam no setor privado, principalmente de grandes redes, são clínicas que não pagam devidamente o nosso colega, não são devidamente remunerados com base no piso salarial da categoria. Jéssica, tem um questionamento, pois não, Jéssica? Presidente, eu queria só que o senhor ajudasse a gente a entender, porque muita gente pode não estar se dando conta, mas o objetivo central da ação é proteger o profissional da odontologia, não é propriamente fazer um serviço de fiscalização somente nos ambientes de trabalho. A pergunta que eu faço é o seguinte, se algum, eventualmente, um profissional de odontologia insistir em trabalhar em um ambiente como esse, por exemplo, ele também pode ser afetado e punido pelo Conselho Regional de Odontologia? Doutor Sérgio, o Jéssica, o senhor dono, faz uma seguinte pergunta, essa fiscalização também tem o objetivo de proteger também esse profissional de odontologia, e se esse profissional insiste em trabalhar nessas clínicas ou nessas salas, que risco eles correm? Eles só podem ser punidos por isso? Com certeza. O profissional, quando a fiscalização chega, tanto na iniciativa privada, como na iniciativa pública, o dentista, o cirurgião dentista, ele é notificado, que ele não pode atender, exercer a odontologia naquela unidade, naquele consultório. Então, ele fica notificado, se ele voltar a atender, sem a liberação do Conselho Regional de Odontologia, ele está passível de processo ético, porque todas essas fiscalizações, elas são encaminhadas para a comissão de ética. Então, ainda tem esse detalhe, todas as fiscalizações, elas são encaminhadas para a comissão de ética, e os profissionais, eles respondem a processo ético. Só uma última pergunta, agora essas clínicas foram notificadas, qual é o próximo passo? Nós vamos esperar da iniciativa privada, aliás, da iniciativa pública, no caso de Luzilândia, a gente dá um prazo de 30 dias para regularização da demanda, se não for regularizado, a gente faz a denúncia ao Ministério Público, porque isso é um crime contra a saúde pública, e da iniciativa privada, se que estão em regular, a gente faz a notificação para a vigilância sanitária, e se não tiver, com relação à parte trabalhista, a gente faz a denúncia no Ministério do Trabalho, como já algumas já estão respondendo, por isso. Muito obrigada, doutor Sérgio Pires, pelas informações. Joelson, volto com você.